O Presidente da República de Portugal foi recebido esta segunda-feira pelo seu homólogo Jorge Carlos Fonseca. No encontro, a questão da mobilidade no espaço Cplp foi um dos assuntos abordados, além da passagem da presidência rotativa da comunidade para Angola. O Marcelo Rabelo da Sousa, além de mostrar gratidão pela sua recepção, que diz ser calorosa, elogiou o desempenho do seu homólogo Cabo Verdiani enquanto Presidente da Cplp, sobretudo por este ter conseguido o Acordo sobre a Mobilidade. Felicitá-lo vivamente pela grande presidência da Cplp, que garantiu, para além do mandato usual, por causa da pandemia, numa situação muito difícil e conseguindo obter um acordo sobre o tema da mobilidade, que é crucial para o futuro da nossa comunidade. Estas poucas horas que o Sr. Presidente e quer amigo passam em Cabo Verde deram já para conversarmos um pouco sobre a situação em Cabo Verde, falamos já um pouco das eleições que nós tivemos em lugar em Cabo Verde há pouco tempo, que vamos ter a posse de um novo governo na próxima quinta-feira, a constituição do novo parlamento saída das eleições no dia 19, na quarta-feira, mas falámos também um pouco da visita que ele vai fazer oficial à Guiné-Bissau, um país que, ao lado de Portugal, de Cabo Verde e de outros, integra uma comunidade, a Comunidade dos Países de Língua Social Portuguesa, uma comunidade que nós temos estado a presidir, aliás, com uma prorrogação devido ao estado de pandemia, e que se vai prolongar até 17 de julho, a altura em que, na Cimeira de Luanda, que esperemos que seja uma Cimeira presidencial, nós passaremos a presidência a Angola. E nós faremos a transição já com um elemento, para nós, crucial, que é uma convenção sobre a mobilidade no espaço da comunidade. Convenção essa, e mobilidade essa, e circulação, para nós representaria um elemento fundamental para quem pretende agir na comunidade um espaço de cidadania, sobretudo, uma comunidade de povos, uma comunidade de pessoas. A visita do chefe de Estado português acontece dois dias depois de ter chegado a Cabo Verde 24 mil doses de vacinas contra a Covid-19, doadas por Portugal. Uma doação que demonstra, uma vez mais, a boa relação da cooperação entre Cabo Verde e Portugal, conforme sublinham os chefes de Estado. O que é facto é que eu pude contar com a reação imediata do Sr. Primeiro-Ministro, e chegaram as vacinas, e chegou esta nova equipa dupla portuguesa, e nisto houve uma convergência que demonstra o grau excelente de relações entre os dois países, mas também o empenho excepcional do Presidente Jorge Fonseca. O Sr. Presidente referiu-se a esse gesto que nós interpretamos como sinónimo de muita amizade e muita fraternidade, que foi de corresponder à nossa solicitação de uma antecipação da chegada de vacinas contra a Covid-19. Realmente, demos uma contribuição, um empurrãozinho, através de mensagens escritas, depois de uma conversa, dada, digamos, a situação circunstancial, esperamos, de aumento do número de casos de infecções da Covid-19 em Cabo Verde. Ainda em relação às vacinas, Marcelo Rebelo de Souza adianta que o seu país continue a insistir para a chegada a Cabo Verde de mais vacinas da Covax. Trata-se da quarta visita oficial do Presidente de Portugal a Cabo Verde, desta vez com uma certa brevidade, quatro horas. Marcelo Rebelo de Souza deixou a cidade da praia ainda na tarde desta segunda-feira rumo à Guiné-Bissau, onde estará em visita oficial.